Digo aqui na cinta, parla é um detalhe Se impressiona com a postura e o sorriso em covete Então brota com as amigas pra fazer ménage Ela cavalga por cima e não tem piedade Toma, 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 ela toma, toma, toma Vou deixar só pra você ter a cor, mas toma Toma, 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 toma Se não deixa eu suar pra você ter a cor, mas toma Toma, 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 toma Se não deixa eu suar pra você ter a cor, mas toma Quer leitinho, quer leitinho, mama, mama no meu par Quer leitinho, quer leitinho, mama, mama no meu par Ele é malvador, eu amo tudo isso Ele é malvador, rebola no teu caralho Ele é malvador, eu amo tudo isso Ele é malvador, rebola no teu caralho Então vai, doutinha, senta, pois ela tá chutadinha Então vai, doutinha, senta, pois ela tá chutadinha Então bota, você barulho, vai cabelo, cê tá pedadinha Então senta, você barulho, vem cabelo, cê tá pedadinha Vou esfregando com a minha xereca por cima, rapica na cega cidade Vou esfregando com a minha xereca por cima, rapica na cega cidade De o DJ do baile me pega de jeito e me tá com a piroca cheio de vontade De o DJ do baile me pega de jeito e me tá com a piroca cheio de vontade Peleleca sanhada, bata uma pirocada De glock na cinta parla é um detalhe Se impressiona com a postura e o sorriso em covete Então brota com as amigas pra fazer ménage Ela cavalga por cima e não tem piedade Toma, 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 ela toma, toma, toma Vou deixar só a biceta com a irmã Toma, 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 Ele é malvador, eu amo tudo isso Ele é malvador, rebola no teu caralho Ele é malvador, eu amo tudo isso Ele é malvador, rebola no teu caralho Então vai todinha, senta pois ela tá chutadinha Então vai todinha, senta pois ela tá chutadinha Então bota você, bando mal, vai cabuceta, chutadinha Então senta pois ela, bando mal, vem cabuceta, chuta Vou estregando com a minha xereca por cima da pica na sagacidade Vou estregando com a minha xereca por cima da pica na sagacidade O DJ do baile me pega de jeito e me taca a piroca cheio de vontade O DJ do baile me pega de jeito e me taca a piroca cheio de vontade Perereca sanhada, vai tomar pirocada De bandido, perereca sanhada, vai tomar pirocada 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri